Mais detalhes no IPTV1 de Campinas a partir de 15 para o meio-dia. Obrigada pela sua companhia, ótimo início de semana, se cuida, até amanhã. Companhia de sempre, ótima sexta-feira, bom fim de semana, na segunda-feira estaremos juntos de novo. Até lá. Lenda imagem, né? E a gente fica por aqui, eu desejo a você uma boa noite, um ótimo domingo e até segunda.